Chama o Rodrigão! E agora a gente fala sobre um caso de violência doméstica aqui em Campo Grande, um sobrinho que atiou fogo no alojamento de uma instância de turismo na MS-080, em saída para o Detran. Deixa eu voltar aqui para entender essa história, Luan Martins, que história é essa, hein Luan? É isso mesmo, e o Rodrigão, olha só essa história que aconteceu ontem, nessa instância, cerca de 16 quilômetros aqui de Campo Grande, já próximo a Rochito. Quando os policiais chegaram, então, nesse local, a caseira informou que o sobrinho dela ameaçou tanto ela como o esposo e também a irmã. O autor, de 31 anos, ele teria, então, ateado fogo em oito dormitórios dessa instância e teria dito que queria matar os tios queimados. Eles, então, tiveram que se esconder em uma mata até a chegada da polícia. No momento, então, que a polícia chegou, esse autor, então, de 31 anos, ele fugiu, mas os policiais, então, encontraram ele numa chácara. E ele disse aos policiais, ele confirmou a versão da tia, disse que queria matar os tios. Inclusive, ele tentou também, viu, Rodrigão, destruir a viatura policial. O caso, então, foi registrado como tentativa de feminicídio e também homicídio, além de racismo, já que esse sobrinho proferiu injúrias raciais contra a cor da pele da tia. A perícia, então, deve ser feita ainda hoje no local, por conta aí que as perícias só são feitas pelo dia, viu, Rodrigo? Pra não atrapalhar a questão aí das marcas e também dos vestígios no trabalho, então, dos peritos. Nós também conversamos com o dono dessa instância, que disse que o local está funcionando normalmente nesta quinta-feira, no conhecido Day Use, que é aquele dia que todo mundo passa, pelo menos o dia inteiro nesse local, porque a área que foi atingida são oito dormitórios onde ficavam os funcionários lá dessa instância na saída pra Rochedo aqui na capital, viu, Rodrigo? Eu volto com você. Bom, obrigado, viu, Luan?